A galera toda preparada para o segundo dia, bom dia, bom dia, o que é isso aqui coleção de moto? E aqui o oitavo encontro nacional do fórum BMW G650GS.net, e aqui as duas únicas motos representantes do evento, oficiais, e a maioria do pessoal aqui já teve essa moto, e hoje a moto já não fabrica mais, né? Foi a primeira moto que compraram, da maioria moto grande, e hoje já tem uma diversidade enorme aí de motocas, e eu vou falar um pouco dessa aqui. Eu tive essa belezura, a característica dela, ela custava 30 pila, zero quilômetro, já vinha com aquecedor de manopla, cavalete central, freios ABS, com mangueira tipo AeroKeep, O que mais? Protetor de mão, o que mais? Acho que é só isso, então é uma motinho bem legal, é econômica, só que é monocilindro, então tem uma vibração boa. Então muita gente começou com essa motoca aqui, de moto grande. É, moto youtuber espectadores, você acha que vida de moto viajante é só glamour? Não, 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 olha aqui. Olha só, o que é que Luiz Correia é obrigado a fazer, que vida dura que eu tenho, hein? É, eu falo, moto viajante é uma profissão, não desejo pra ninguém. Mas que absurdo, mas que absurdo. Essa moto é um absurdo, olha só, que absurdo, eu não vou nem fazer comentários, senão a dona Roseli vai ficar fula de raiva comigo. Bom dia, e aí, firme? Isso que é moto, não é a porcaria que eu tenho em casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até que enfim, Jonas, chegou, hein? É, Jonas, pô, pensei que você ia me abandonar, cara. Ih, cadê Roger? Ué, ele não veio? Você não trouxe no bagageiro, não? Liguei pra ele, falou, não, tô aqui no trevo te esperando. Esse é o Roger, é um fracasso total. É, Roger, 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 você é uma fraude. E aí, você é um fracasso total.